Karl Marx, o melhor dos filósofos, junto com Hume, junto com Kant, junto com Hegel, junto com Platão. Olha, o parceiro do Marx, o Friedrich Engels, tinha uma frase que dá muito as características do pensamento marxista. Ele disse a seguinte coisa sobre filosofia da história. São os homens que fazem a história, mas o fazem em condições determinadas, de modo que as várias posições que os homens tomam na história trazem uma série de contradições, e de forças opostas, mas elas não são de soma zero. Os vetores acabam apontando para alguma direção. Pode não ser a direção que os homens queriam, mas certamente não é uma direção que não seja, em parte, aquela que os homens queriam. Quando Engels escreveu sobre isso, e isso está numa carta de Engels para um colega, ele estava, de certo modo, escrevendo o seu marxismo, mas também o marxismo do Marx. É que os filósofos, os bons filósofos, às vezes eles conseguem traduzir a sua filosofia em uma frase apenas. É claro que você precisa conhecer a filosofia para entender a frase, mas eles conseguem, às vezes, essas frases. Os homens fazem a história, mas o fazem em condições determinadas. É ótimo para explicar a posição do Marx quanto à sua visão de história, quanto à sua filosofia da história. E é porque o Marx é exatamente a confluência. Ele é a confluência entre o iluminismo do século XVIII e o romantismo do século XIX. Ele traz para o século XX esta união desses dois séculos passados. O que significa o iluminismo do Marx? O iluminismo é sempre a posição da perspectiva da razão finita. A razão não está no mundo. A razão está no homem. O homem é o autor das coisas. Ele põe a razão no mundo. Se o mundo puder ser organizado, ele é organizado pela razão humana. E o romantismo tem uma posição diferente. A razão do romantismo não é finita. Ela é infinita. Ela não está necessariamente no homem. Ela está no homem porque, antes de tudo, está no cosmos. Ou seja, o cosmos é racional. Lembram do Hegel com a frase O real é racional e o racional é real. Quer dizer, o mundo, o cosmos está racional. E o filósofo, com a sua razão, interpreta o mundo na sua racionalidade. E porque ele é racional, o mundo é que dá para o homem interpretá-lo. Senão ele não teria interpretação. Não dá para você entender o irracional. Então, nesse sentido, esta razão finita do iluminismo e esta razão infinita do romantismo dão as características para o marxismo. A razão finita é revolucionária. Ela é o homem transformando as coisas. A razão infinita está posta sobre o homem. E o homem tem que interpretá-la. Está sujeito a ela. Não pode entortá-la. E aí vem. O homem faz a história. Iluminismo. Sob condições determinadas. Romantismo. Então, é interessante essa fusão. É interessante essa fusão tendo sido feita bem no meio do século XIX. Bem no meio cronológico do século XIX. e se desenvolve com uma rapidez incrível e dá os frutos no século XX. Bons frutos e maus frutos. Alguns bons frutos entendendo a dinâmica desta frase e outros frutos entendendo esta frase como um determinismo. Como sendo uma caixa fechada. Mas até hoje, quando nós pensamos na razão infinita e na razão infinita, nós estamos pensando na ação humana e nas condições sobre as quais essa ação humana pode ou não pode se desenvolver. Eu acho que o marxismo dá muito o que se pensar, dá muito o que se pensar ainda. Mas até hoje, estamos falando sobre os frutos. Obrigado.